Fala amigos do Youtube, estamos aqui direto com o Lucas Azevedo da SESC Romelan, melhor lan house do Brasil. Lucas, fala um pouquinho da SESC desde 2003 no mercado. Desde 2003, atendendo com os melhores jogos, todo Itamibá, e proporcionando diversão para todas as crianças da maneira mais diversificada possível. Aqui você encontra qualquer tipo de jogo, tem Fortnite, tem o Gran Turismo, tem o League of Legends, e tem vários outros, que é só você vir e jogar. Aproveite, fique à vontade. Acesse o Romelan, a melhor lan house do Brasil. Querer mandar aquele abraço especial para o Léo, que está trabalhando, não está aqui. Está malhando, perdão, né? Está ocupado. Então, está de bobeira? Vem para a SESC Romelan, a melhor lan house do Brasil. E você que não se inscreveu no canal, se inscreve aí embaixo à direita, participa, curte e comente o canal, que está bombando a SESC Romelan 2018.